Para que te quero ouvir primeiro, primeiro, agora colhendo algarve É o Luís Matos, da Teia de Impulsos, que nos vai falar da iniciativa que já vai ter lugar amanhã, no Espaço Raiz. Luís, fale-nos um pouco sobre a primeira iniciativa de amanhã, e depois as iniciativas e algumas alterações, vais querer dizer em primeira mão, em relação a 2019 e às grandes iniciativas da Teia de Impulsos. Antes de mais, bom dia. Muito bom dia. Queria agradecer mais uma vez este convite, que tanto nos apraz. Sim, nós este ano temos uma série de projetos, que já vamos falar daqui mais para a frente. Amanhã, como temos o nosso terceiro Feira da Bagageira, que é no Espaço Raiz, na nossa sede, que está na Pedra Morinha. Amanhã é relativo ao Natal, pretendemos com isto fazer com que as pessoas saiam de casa e possam partilhar e divulgar o que têm melhor. E podemos falar depois para o ano, não sei se queres já começar com este nosso cardápio de projetos, que este ano passamos novamente das duas dezenas, que varia muito. Somos uma associação com várias atividades, desde o social, ao desportivo e ao cultural, sendo que muitas vezes as pessoas nos conhecem mais pelo grande projeto que é a Rota do Petisco. Luís, mas a Rota do Petisco em 2019 vai conhecer aqui algumas alterações bastante interessantes, porque há pouco tempo terminaram uma Rota do Petisco e daqui a poucos meses vão começar outra. Será um pouco até estranho, porque vai ser uma data completamente diferente. Explica-nos porquê essa alteração e quando é que essa Rota do Petisco vai ocorrer. Isso no Algarve inteiro. Sim, o projeto este ano foi um projeto regional. Já tivemos os 13 conselhos dos 16 a participar na Rota do Petisco. A Rota do Petisco nem sequer acabou ainda, porque ontem inauguramos a exposição da Rota. Portanto, na Casa Manoel Teixeira Gomes temos a exposição da ilustração da Rota deste ano de 2018. Para 2019, o calendário da Rota vai começar no dia 24 de Abril e vai até 26 de Maio. Portanto, antecipamos o projeto para antes do verão, para iniciarmos a seguir à Páscoa, para ver se conseguimos que haja um fio condutor desde a Páscoa até ao verão. Estamos a tentar, em vez dos 13 conselhos, os 16 participarem. É a maior rota de Portugal, é a maior rota de gastronómica de Portugal. Este ano tivemos 200 e muitos estabelecimentos, quase 300. Não sabemos quando vamos ter este ano em 2019, mas apontamos para esses números. Tem sido um sucesso. As pessoas conhecem-nos principalmente por esse projeto. Mas nós temos muitos outros que eu também gostaria de falar. Ainda mais no próximo ano, como é o ano em Portimão, a Cidade Europeia do Desporto, temos aqui alguns projetos que poderíamos falar. Principalmente o projeto da Vela Solidária, pela qual também somos conhecidos e temos alguns desportistas, que por um ano conseguimos trazer cá o Campeonato Europeu de Vela Adaptada. Luís, voltando também à Rota do Petisco, que é, sem dúvida, e já continuas a falar sobre a Bela Solidária, mas é, sem dúvida, a vossa maior organização, a vossa maior, digamos que, é o vosso cartaz, visita, digamos assim, o cartão de visita da Teia de Impulso. A Rota do Petisco também vocês alteraram, segundo aquilo que eu pedi compreender, foi porque em setembro alguns restaurantes começam a fechar para descanso do pessoal. e assim, no início e antes do verão, apanham as equipas em formação e, portanto, é muito mais fácil as pessoas não encontrarem alguns dos restaurantes que aceitam participar e estão no passaporte, fechados, digamos assim, às vezes uma semana, 15 dias, embora os outros 15 estejam abertos. Mas é sempre chato, não é? Sim, este ano, a alteração que fizemos, nós fazíamos a Rota sempre no mês de setembro. Era um mês forte, é um mês com muitas pessoas, com muito turismo. Este ano resolvemos alterar essa data, porque havia uma necessidade, os estabelecimentos estavam muito cansados no mês de setembro e pediam-nos, por favor, que nós alterássemos a data. Nós alteramos para outubro, só que em outubro, para além de haver disponibilidade, e a Rota correu exatamente bem, de acordo com o que estava previsto, com a Rota Solidária a bater os mesmos valores do ano passado, com uma série de coisas muito positivas, mas todos eles acharam, acharam e estavam cansados, estavam mesmo num limite, e, como tu disseste bem, as equipas que eles têm, muitos não são efetivos, não é? E então, as equipas começaram a ir para férias e eles começaram a ficar muito cansados e até houve alguns estabelecimentos que nos pediram imensa desculpa, mas fecharam portas antes da Rota terminar. Depois deste balanço, o que nós quisemos fazer foi novamente dar uma resposta a estes estabelecimentos e assim sim, vamos para o início do verão, porque quando eles estão a formar as equipas, quando eles estão a formar até a iniciar a época balnear, como assim se diz, para ver se conseguimos realmente ter, não digo mais, mas uma disponibilidade e um descanso maior para este evento, que é um evento muito trabalhoso para os estabelecimentos. É um evento que realmente traz muita gente à rua, que traz movimento aos estabelecimentos, mas que, como é muito rotativo, é normal que as pessoas se cansem, porque é um universo de pessoas muito grande. Também o regresso da teia de ideias está planeado, não é? E não só, também a oralidade, também é um projeto para continuar, para além, gostava que falasses um pouco mais sobre a Vela Solidária, porque é uma grande organização prevista para 2019, inserida na cidade europeia do Desporto. Sim. Eu estou aqui a analisar, tenho aqui este documento, que é o nosso plano de atividades, que é público, está no nosso site, portanto, qualquer pessoa que queira pode o visitar e pode o reconhecer. Estamos a organizar várias coisas em relação ao, como falaste, do TED e ideias, é um projeto que nós, quando iniciamos em 2011, criamos esse projeto da Casa Mano de Teixeira Gomes. entretanto, há três anos para cá, temos vindo, ficou um pouco bloqueado, mas agora sim, vamos novamente avançar com esse, estava aqui só a tentar ver quais eram os temas, sei que existe agora em janeiro um tema sobre a oncologia, porque também é um projeto que nós temos de apoio a pessoas doentes, oncológicos, que é um projeto que se chama OPE, que estamos no hospital com o aquário de amizade, mas agora queremos avançar para dar uma nova dinâmica a este projeto. E depois, em relação ao desporto, antes eu queria falar aqui só de um outro aspecto, porque nós temos também, e estamos a iniciar agora, nestas férias de Natal, iniciamos um novo projeto que se chama FICA, que é as férias inclusivas da comunidade Algarvia. Esse é um projeto que vamos voltar a executá-lo agora nas férias de Dezembro, que é um projeto que nos diz muito, é um projeto de inclusão, como o nome diz, para as crianças que nas férias, crianças com deficiência, que nas férias não conseguem ter atividade nenhuma para elas. Portanto, nós este ano criamos este projeto para as férias do verão, que correu muito bem, que foi em parceria com a escola Poeta António Aleix, e sempre com a Câmara, porque a Câmara foi um grande parceiro realmente deste projeto, que conseguimos, durante o período das férias, todos os dois meses de férias, agora, em Dezembro, em três semanas, fazer atividades para estes miúdos com voluntários, basicamente, com projetos voluntários, com artesãos que vão ajudar eles a fazer algum trabalho em bar, com músicos que vão lá cantar com eles, com uma série de atividades muito, muito gratificantes para esta comunidade. Luís, para além do FICA, também temos, vocês têm tanta coisa, mais, mais, o que é que queres dizer mais sobre as vossas atividades de 2019? Júlio, eu muitas vezes tenho dificuldade em falar desta associação, porquê? Porque temos tantas atividades realmente, e temos tantas pessoas a trabalhar que nós dirigentes realmente o nosso papel, é verdade que fomos nós que criamos a associação, é verdade que nós trabalhamos imenso em prol desta associação, mas, muitas vezes, os coordenadores que nós temos, as pessoas que realmente lideram os projetos, quase que cada um poderia vir falar sobre o seu projeto com o amor e alma que tem para cada um deles. Nós andamos a crescermos bastante, iniciamos em 2011, estamos em 2018 e crescemos bastante, temos seis colaboradores a tempo inteiro que, neste momento, estão em duas partes do Algarve em projetos que temos, estão a estar a decorrer um projeto que é o calendário regional de desporto adaptado, onde nós, neste momento, estamos no IPJ a dar formação, hoje é o dia inteiro a dar formação, temos lá os nossos colaboradores, temos outras atividades que, como é o NUCA, que é o Núcleo de Contadores do Algarve, que temos uma coordenadora que nem sequer está aí no Algarve, está em Lisboa, que consegue coordenar a distância, portanto, é tão complicado de falarmos, mas é apaixonante, é complicado porque é muito, é muito denso, mas é apaixonante. para o ano teremos novamente também o Alvor Fish Market e o Lota Pool Market, que são dois mercados de artesanato cool, de artesanato personalizado, também temos os nossos coordenadores a trabalhar já nesses projetos e por aí fora. Luís, portanto, vocês têm um espaço raiz onde também abrem as portas a outras associações de Portimão para ocuparem um espaço para onde poderem reunir e ter as suas coisas. Neste momento o espaço raiz está a funcionar com quantas associações? Quais são os projetos imediatos para o espaço raiz? Sei que vocês estão a remodelar o espaço exterior, a fazer coisas muito interessantes lá, conta-nos um pouco sobre isso para depois finalizarmos com alguma coisa que queres salientar a mais da Teia de Impulso. Sim, o espaço raiz como eu disse é onde nós estamos sediados é um espaço partilhado com a Câmara Municipal e com a Junta de Trexia mas o espaço afeta a associação à Teia de Impulso tem uma quantidade de salas e tem um espaço exterior como eu disse que era comum aqui fazemos realmente a partilha com algumas associações eu sinceramente nem tenho o número certo mas se não me engano são oito associações fixas que lá fazem teatro como é o caso do tipo Teatro Infantil Portimão que fazem yoga meditação temos uma série de projetos que vão lá que estão constantes todas as semanas lá é um trabalho contínuo e cá fora estamos a remodelar temos uma horta uma pequena horta não de comunitária porque quem faz são os voluntários quem aparece mas não não temos um fim nem de venda é mesmo lúdico estamos a tentar criar lá uma pequena quinta com alguns animais e no espaço exterior pretendemos pretendemos realizar algumas atividades para dinamizar aquele espaço como arraiais e neste caso como vamos fazer amanhã o mercado de bagageiras não sei se é isto que estavas e mais sobre eu sei que vocês também em 2019 vão projetar ainda mais o Lota Club Market vão aquelas iniciativas que vocês têm não são tão conhecidas como a Rota porque vocês ainda vão tentar implementar com coisas novas e melhores ainda para que se torne ainda um espaço muito mais aprazível e que seja mais chamativo sim nós falhamos e acho que muitas associações neste país falham na comunicação como eu digo nós temos duas dezenas de projetos e as pessoas conhecem por um ou por dois projetos portanto nós temos os outros projetos é muito difícil de comunicar para além de ter um custo muito grande é sempre muito difícil de comunicar agradeço à Rádio Alvoro mais uma vez por estarmos aqui e podermos fazer esse papel de divulgação assim como temos outros parceiros mas realmente é muito difícil nós passarmos a mensagem e tantas mensagens porque são muitos projetos realmente queremos 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 crescer nesse nível para que as pessoas possam participar porque muitas vezes as pessoas até nos questionam o que é que podem fazer o que é que podem ajudar e é-nos difícil passar essa mensagem em relação ao que estávamos a falar dos projetos pois temos muitos projetos que é para crescer os projetos começam sempre são bilionários porque os projetos são todos sustentáveis portanto nós não queremos crescer sem ser de forma sustentável porque assim tem que ser o nosso país tem que de uma vez por todas ser sustentável a nossa associação felizmente é trabalhamos para isso e assim como este ano o Lotta Cool Market também cresceu para 5 dias quando eram 3 conseguimos fazer esse esforço para ter mais animação cultural mais trucks de alimentação por aí fora todos os outros projetos é nesse é esse fim que nós queremos chegar crescer de forma sustentável muito obrigado Luís pela tua presença muito obrigado à Teia de Impulsos por mais uma vez ter aceito o nosso convite para estar aqui presentes e muitas felicidades e que seja um ano 2019 repleto de grandes iniciativas como é vosso hábito muito obrigado tchau